Quero compartilhar com vocês também a coluna do Josmar Josino, ele traz uma reportagem Sequestrador de irmão de Zezé de Camargo apela para Deus em presídio do PCC Vamos trazer aqui a informação do Josmar Ele fala que Moacir Francisco Oliveira, acusado de sequestrar e cortar parte da orelha do cantor gospel Wellington José de Camargo Irmão de Zezé de Camargo Luciano, invoca a Deus em petições escritas na penitenciária de Avaré Um forte reduto do PCC O prisioneiro é condenado a 119 anos por uma série de sequestros e roubos E uma petição encaminhada à vara de execuções da capital Ele solicita a unificação de penas e menciona que está preso a uma eternidade E argumenta que só tendo Deus no coração para suportar tanto sofrimento Foi o que ele escreveu O sequestrador está preso na P.O. de Avaré desde 24 de março de 2007 E segundo a passagem dele pela unidade prisional A primeira inclusão aconteceu em 2 de abril de 1991 Após ser transferido na penitenciária central de Piracuara, no Paraná Portanto, informação aqui do Josmar Joseno Sobre o apelo do sequestrador do irmão de Zezé de Camargo e Luciano Apelando para Deus para conseguir uma liberação aí da justiça